É o canal Salabresa, noz moscada ralada, sal na base de 30 gramas por quilo e o barbante para amarrar no final Primeiro misture bem todos os ingredientes fazendo uma pasta uniforme e consistente Retalhe então o torcinho em 1 centímetro Coloque o tempero cobrindo todos os cortes para que não fique nada sem cobrir O trabalho final é importante, pois tem que ser bem amarrado para não azedar Deixe descansar a panceta por 7 dias para depois comer em fatias fritas ou usar para temperar feijão, carne e arroz É o canal É 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